Hoje no canal da Juscelia Iuasa, estamos atravessando a ponte Anitta Garibaldi em Laguna Santa Catarina Vamos comigo que eu vou mostrar um pouquinho desse lugar maravilhoso e lindo Um dos pontos turísticos mais bonitos aqui na nossa cidade, no nosso litoral de Laguna Santa Catarina Vamos comigo meus amados, eu apresento para vocês um dos lugares mais visitados no verão Essa cidade assim é pequena, mas com muitas praias e nós vamos estar atravessando agora a ponte Anitta Garibaldi E é muito bonita, muito linda e eu convido vocês para passearem comigo um pouquinho E conhecer essa linda paisagem, esse lindo lugar maravilhoso Desejo tudo de bom para vocês, sempre que vim a Santa Catarina venham visitar Laguna Laguna é um lugar que tem muitas praias, é conhecida pela peça da rainha E o lugar é esse E hoje estamos aqui na cidade de Laguna Santa Catarina Estamos aqui, é um dia de sol, um dia bonito E olha só, Laguna é a cidade da rainha, é muito conhecida pelos botos então essa época agora é a época da rainha e olha não tem coisa melhor do que vim aqui E a gente vai contar um peixinho aqui, olha, três pires Essa é a nossa rica laguna, a nossa alençoada laguna de Laguna Santa Catarina, maravilhosa E aí com as santas praias, com as portas de hoje E eu convido vocês, sempre que vim a Santa Catarina venham conhecer essa laguna, Laguna de Anitta Garibaldi Tempo de banho, já pegamos um fogo de banho, já pegamos um fogo de banho E aí com as santas praias, dá um abogado, a nossa alenço está colorado. Música Alenço, useira a rica, tira, 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 tira vídeo de hoje vamos comigo nesse blog conhecer um pouquinho aqui da nossa linda ponte anitta garibaldi eu apresento para vocês esse ponto turístico sempre falando aqui das minhas origens do meu lugar um lugar bonito agora passando pela avenida pela ponte agora passando pessoal aqui pela ponte anitta garibaldi eu vou mostrar essa paisagem linda aqui é um dos pontos turísticos mais visitados no verão e laguna é bonita é uma cidade turística e é muito maravilhoso estar contando por aqui vocês que sempre estão aqui no canal vendo nossos vídeos e é isso aí meus amados muito obrigado de verdade esse lugar aqui é maravilhoso aqui é um lugar maravilhoso no verão para descansar e no inverno também para passear